Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo eu quero ensinar para você uma misturinha muito bacana para você que tem aí o seu jardim, você que tem a sua horta, o seu canteiro, mas você não quer usar veneno, não é verdade? Ninguém quer usar veneno nas roseiras, onde fica sempre ali os seus animaizinhos perto, seja suas aves, seja os seus cachorrinhos, seus animais, seu gato, você não quer usar veneno, não é verdade? Então eu vou nesse passo a passo, nesse vídeo, que é uma misturinha muito simples de estar fazendo e inofensiva para os animais e porém muito eficiente para espantar os insetos. Sabe aqueles pulgão que dá nas roseiras? Aquela roseira só que está bonita e de repente ela começa a ficar preta, tudo encarangada, é os pulgão que faz isso, né? Essa misturinha vai afugentar todos os insetos, os pulgão, as largatinhas, as cigarrinhas das suas roseiras e da sua horta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, não perde mais tempo, se inscreve agora, sabe por quê? É um vídeo todo dia do segmento Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dorme Sanitário. Acabou que se inscrever vai aparecer o sininho, aí você clica no sininho para você ser avisado quando está chegando um vídeo novo aí no nosso canal, tá? Então você se inscreve, você compartilha, você curte, você comenta. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. Aí nos impunciona a estar gravando mais conteúdo, tá certo? Quer fazer o nosso curso completo de Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dorme Sanitário? Nosso curso já está em 24 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa que é a Saboaria Artesanal. Além dela ser prazerosa, ela é muito lucrativa e é uma grande oportunidade de renda, é um gigante de oportunidade de renda a Saboaria Artesanal. Quer fazer? Está assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Está assistindo no Instagram, os links ficam tudo lá em cima no perfil, tá certo? Vamos lá então, colocando aqui a mão na massa, olha só. Três ingredientes aqui, o vinagre, o álcool, tá? O álcool de posto, o etanol e aqui é o detergente de coco, tá? Você coloca três partes iguais, você pode estar usando, aqui eu estou usando 100ml, três partes iguais. Se você for fazer uma quantidade maior, sempre as três partes iguais. O vinagre, o álcool, o etanol e o detergente de coco, tá certo? Vou misturar os três aqui. Ó, colocou o vinagre, colocou o etanol e agora aqui o detergente de coco, tá? Detergente de coco não importa a marca, viu? Esse aqui é o nosso, a nossa fabricação. Ó, colocou os três, é só estar misturando aqui, está prontinho a sua misturinha para estar afogentando aí os insetos. Vou mostrar para você lá na prática, tá? Semana passada eu bati, não vai estar tendo os pulgão lá nos insetos que eu bati semana passada. Mas vou mostrar para você como aplicar. Com um borrifador desse, você vai estar colocando a sua misturinha. E pode ir lá no seu jardim ou no seu canteiro para poder estar afogentando aí os insetos que têm perturbado aí a sua roseira ou a sua verdura. Vamos lá então? Colocar a mão na massa? Olha como que está bonito aqui, ó. Essas roseiras são as roseiras da minha mãe. Olha como que elas estão bonitas, ó. Soltou as folhinhas tudo novinho, sem pulgão nenhum, porque eu bati semana passada. Vou bater novamente aqui, ó. Você chega aqui com o borrifador e faz isso aqui, ó. Em volta dela toda, ó. Tá vendo? Aplicou em volta dela toda. Olha essa aqui, olha a cor dessa, coisa mais linda. Você pode bater que ela não vai queimar. Olha só. Olha isso aqui, olha que coisa linda, ó. Não tem pulgão nenhum, estão todas limpinhas. Mas eu vou bater para você ver, olha só. Você aplica em volta dela toda. Está combatendo todos os insetos, pulgão, largata, para não vir atacar a sua roseira. Essa dica te ajudou? Deixa aí o seu joinha, se inscreve no nosso canal. Eu quero que você veja seguir o resultado de alunos que está fazendo o nosso curso, tá certo? Depois você vai aqui embaixo para você adquirir o nosso curso com um precinho fantástico, fantástico, uma promoção sensacional que está acontecendo essa semana, tá? Está assistindo o YouTube, os links estão aqui embaixo. E no Instagram, os links estão lá em cima. Veja seguir aí depoimentos de alunos que estão fazendo o nosso curso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Boa tarde, professor Jaime. Eu me chamo Rosa Maria. Moro aqui em Parmaíba. Sou de Coutoia, no Maranhão. E eu estou gravando esse vídeo hoje para falar do curso da Casa do Sabão. Eu quero mostrar um pouco do que eu já aprendi. Vou mostrar aqui meu sabão de coco. Minha primeira barra de sabão de coco. Eu já até recortei a metade, porque estava muito pesado. Ficou excelente. Eu também aprendi a fazer o cortador, né? Está aqui. Aprendi tudo direitinho como o senhor ensinou. Eu aprendi a fazer a forma, né? Está aqui. Aqui a amostra da minha pasta. Para dar brilho em alumínio. Também ficou excelente. Aqui são os meus equipamentos, né? A minha máscara, né? Protetor, o meu óculos, minhas luvas. Eu tenho feito tudo direitinho, como o senhor tem ensinado no curso. E aqui tem alguns produtos. Aqui é os meus extratos glicólicos, né? Que eu aprendi a fazer. Aqui são os corantes, a essência. Aqui tem alguns produtos. Aqui é a minha forma de silicone, que eu também aprendi a fazer. Até o enchimento, como o senhor ensinou, de gesso. Eu aprendi a fazer. Aqui é o meu espaço, onde eu fabrico os meus produtos. É pequeno, um espaço pequeno. Eu moro em casa alugada. O espaço é muito pequeno, mas dá para mim trabalhar. Até Deus prover um espaço melhor. Aqui é a amostra do meu shampoo automotivo. Ficou uma maravilha. E eu quero mostrar para o senhor alguns... A parte dos produtos que eu já tenho feito, que eu já tenho fabricado. Que está ali no outro espaço, no armário. E eu vou lá mostrar para o senhor. Aqui tem alguns produtos, né? Aqui é o meu sabão líquido, tipo omo, né? Aqui é o meu amaciante. Ali atrás tem a água sanitária. Aqui tem o desinfetante. Aqui tem os amaciante. Aqui é meu sabão em pó, tipo omo. Muito maravilhoso. Espuma maravilhosamente bem. Aqui eu tenho os meus detergentes. O de limão, o de maçã, o neutro, o de coco, o cristal. Aí tenho aqui sabonete líquido. Eu tenho vários produtos que eu faço pedido para fabricar. Os produtos. E eu só tenho aqui a agradecer ao senhor, né? Por esse curso, para a casa do sabão. Porque antes de eu conhecer o curso, Eu não tinha mais sonho, né? Porque eu sou portadora de esclerose múltipla, 14 anos. E tem 5 anos que eu faço tratamento. Eu já fiquei muito ruim. Já fiquei quase sem caminhar. E depois que eu conheci o curso, né? E depois que eu conheci o curso, né? E depois que eu conheci o curso, né? Nasceu sonhos, né? Projetos de vida. Por um pequeno valor, eu adquiri um grande conhecimento. Graças a Deus e graças ao senhor, né? E eu só tenho que agradecer ao senhor, agradecer a Deus. Eu sou muito grata, né? Porque hoje eu voltei a viver, voltei a sonhar. Fazer projetos de vida. Eu quero também agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer ao senhor pelo livro, né? Que eu fui sorteada, que eu ganhei, tá aqui. Eu já tô lendo. Tô amando, né? O conteúdo dele. Eu agradeço ao senhor. Que Deus ilumine o senhor cada vez mais. Que Deus lê entendimento e sabedoria, né? Eu tenho muito prazer em fazer o curso, professor. Eu tô muito feliz pelo curso, por ter conhecido esse curso. Ter conhecido o senhor mesmo através da internet. Muito obrigado. Boa tarde. E fique com Deus. Que Deus lhe abençoe.